Vamos ver quanto é que vai. Como o meu tal level 1000, não deve limpar, mas olha lá, ele vai entrar no mesmo serve. Fala galerinha, beleza? Esquadra cheguei em Brasil na hora, tendo pra vocês mais um vídeo de Shido Live. E é isso aí galera, e dessa vez aqui, eu tô com um inscrito do canal chamado Luiz Belão. Então, vou chamar ele aqui pra estar me ajudando a mostrar um bug que você pode estar fazendo aí pra upar em dupla, tá? E é no Histório Mission. Vamos lá galera, primeiro vamos dar um agradecer aqui pela participação do inscrito. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá galera, vamos lá. Bora, hora do chão! Opa, me segue. Ó, vou estar explicando pra vocês galera, primeiramente, vocês vão ter que vir aqui ó, na Histório Mission, pode ser qualquer uma, tá? Opa! Ui! Cadê ele? Isso, aqui. Aí, você faz o squad. Cadê o cara? Cadê o... Convida o seu amigo né? INV Luiz Cadê você Luiz? Sumiu! Aceita Luiz? Aceita Luiz? Não foi. É... INV Luiz Eu tenho que aceitar os códigos pra tá funcionando. Opa! Ah, galera, vocês podem aproveitar e pegar o código privado aí, ó Tá em cima da tela Cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Ih, não tá indo INV Aí Aí é o seguinte, galera, ó Você vem aqui, ó Você pega a missão E Aceita Aí o seu coleguinha, ele vai lá e faz a missão Vai lá, vai lá, mano Ele vai ter que derrotar Os três primeiros, não Antes, vem aqui, vem aqui Ó O level dele tá 889 Tá Vai lá Vamo lá, galera Eita Vocês podem ver que ele vai fazer A missão dele lá, né Vai matar os três NPCs Opa Isso Vamo assistir essa batalha insana Ele tá lá, né? Tá derrotando os três E dá nem pra ver Aerocentrata 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 Boa Musiquinha Deixa eu ver aqui como é que tá o volume Ah, tá abaixo Tá Lá derrotando os três Você não, você não Acho que você não pode ajudar Não pode dar algum problema Só Assistir lá O teu Colega lá Derrotando os NPCs Vamos lá Acho que falta só um agora Eita Tá Depois que ele derrotar, galera Ele fica ali parado Aí você vai Entrar no No server de novo Não é dar reset Tá Você vai ter que entrar no server de novo Aqui, ó Tá vendo? Que é o mesmo server, ó Lembrando que ele tava com o level 8, 8, 9 Tá Você vem, entra aqui Ah, entrou alguém Acho que não tem problema não Não tem problema não Entrar alguém O importante é estar vocês dois no mesmo squad Tá Eu entrei Aí vamos lá ver Quanto tá o level dele agora Quanto ele upou Vamos lá Opa Corre, bonequinho Aqui, ó Ó Tá vendo aí? Ele foi pra 8, 6 8, 6, galera E nem precisou Tá fazendo as 3 missões Ó Vamos fazer o seguinte Você faz O bug E Entra no mesmo Serve Serve, tá? Vai lá Galera, eu vou mostrar aqui, ó As bloodline que eu tô Eu tô com 5, 8, 1 E 5, 7, 4 Vou até anotar aqui Pra não esquecer Cadê? 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 Vamos anotar aqui, ó 5, 8, 1 Faz squad E aqui tá 5, 7, 4 Isso Vamos ver quanto é que vai upar A, C, C, Luiz Aceitei o squad dele Eita, eita, eita Eita, eita Nossa, mano Travei aqui Deixa eu vir pra cá Vamos ver meu biju também Se eu lavar o pá Ó A biju tá 4, 5, 4, 4, 5, 5, 4 5, 5, 5, 6, 6 Vou fazer A missão Vamos levar tudo aqui Vou levar tudo aqui Pativo Charigan Eita Vamos lá Eita Eita, mano Mata, 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 mata aqui Matei Entra no mesmo serve Vamos ver quanto é que vai Como o meu tal level 1000 Não deve jumpar Mas, olha lá Ele vai entrar no mesmo serve Olha, tá viu, galera Vamos ver aqui quanto upou A minha biju tava 14,55 A minha bloodline tava Tava 581 e foi pra 599 Esse aqui tava 574 e foi pra 592 Eu só não olhei o genjutsu Mas provavelmente deve upar também Viu, galera? Esse é um bug Que eu descobri aqui, tá? É o seguinte, ó Quem pegar as missões lá É... Que vai ter que fazer o... Vai ter que entrar no serve de novo E quem vai ganhar os pontos É quem fez a missão aqui Aí você pode ficar revezando Valeu, galera? Vamos esperar o... O Luiz pra mim tá finalizando o vídeo O Luiz pra mim tá finalizando o vídeo Cadê o Luiz? Vou esperar ele Deixa eu dar um corte Que quando ele voltar Eu... Eu volto, tá, galera? Galera, o Luiz aqui, ó Acabou de entrar no serve, né? Vamos aqui Cadê achar ele? Cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Vamos ver Não tá ali Ali também não Ali também não Cadê ele? Ixi Deve tá ali, ó Cadê o Luiz? Ó Vou Pra ponte Pra ponte Ó Ó Ó Ó Ó Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ih, o Luiz caiu Não se esqueça de Comentar E curtir, galera E também compartilhar esse vídeo aí, né? Pro pessoal ficar sabendo desse... Desse bug e conseguir upar O Luiz caiu aqui, galera Mas eu quero agradecer aí A participação dele do vídeo, tá? E muito obrigado Valeu, tamo junto É nóis Tch... Tchau.